Essa aqui é a estrada de liga Servinha 6 Essa aqui é a água da represa da Sabesp Que tá sobrando Eles devem ter aberto a comporta lá Dá um manjo como é que tá a estrada Não tem como passar Vou ter que pegar o carro e retornar Pra trás pegar outra estrada Que não tem como eu chegar em A6 É um rio mesmo, na estrada virou um rio Muita água, mas muita água mesmo